A desigualdade racial ainda é uma triste realidade no Brasil. Nesse cenário, homens e mulheres, jovens e idosos, pagam até com a própria vida a intolerância de uma sociedade racista. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, a presidente do IMUNI, que é o Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde telespectadores. É um prazer estar aqui. Presidente, como romper, acabar com essa discriminação que existe, não só com as mulheres negras, mas com a raça negra, de uma forma geral? É falta de oportunidade, esse é o principal problema, ou é uma cultura racista que existe? Ou as duas coisas juntas? As duas coisas juntas, agregadas a falta de políticas públicas que realmente possam coibir, inibir e, posteriormente, acabar com essa discriminação que existe aí, né? A gente não tem hoje políticas públicas que contemprem essa diversidade. E quando se trata da comunidade negra, se tratando da comunidade negra, as discriminações são múltiplas, né? E aí, a gente é necessário não só criar leis, porque leis nós temos bastante. É preciso implementar as leis que já existem, né? Nós temos muitas leis que não são implementadas. E falando um pouquinho da questão do racismo, a gente tem aí jovens, idosos, mulheres e homens. Quando a gente fala das crianças, dos jovens, a gente viu agora recentemente ataques racistas, principalmente em redes sociais, onde as pessoas se mascaram, né? Não mostram a própria cara para poder praticar esse tipo de ato. E como trabalhar isso com uma criança? Porque é mais difícil. A criança, ela não entende que o país é desse jeito, ela não entende que a sociedade é desse jeito. Ela só vai entender mais lá na frente. Isso pode trazer um impacto muito grande até para o crescimento, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. A gente, a proposta da mudança desse contexto na sociedade, e quando se trata de criança, é a educação. Não existe outro mecanismo de transformação se não for a educação. E na educação, a gente tem instrumento para isso. Qual é o principal instrumento? A lei 10.639. O que é a lei 10.639? É a lei da obrigatoriedade do ensino da história da África e do povo africano, das lutas e conquistas do povo negro e da contribuição do povo negro na formação do povo brasileiro. Porque quando a criança, ela começa a ver essa diversidade negra que está aí, de uma outra forma, né? Da forma verdadeira, que nós não somos só jogadores de capoeira. A cultura temos, graças a Deus, a cultura linda capoeira. Nós não somos só empregada doméstica. Nós não somos só a mulata, né? A agrobeleza do Sargentelli. A gente tem toda uma história pela frente. A gente tem contribuição na gastronomia, na literatura, né? Na música, na dança, na história do Brasil. Aí ela começa também a entender essa diversidade e começa a autoestima da criança negra, começa o respeito da criança não negra com a criança negra. E essa construção, o que nos preocupa muito, né? E aí a gente faz o diálogo, não só no movimento negro, mas a gente já fez o diálogo com o Ministério Público Estadual, pedindo para que, como a gente já encaminhou para o Conselho Estadual, para a Secretaria Estadual de Educação, né? Pedindo que haja formação dos profissionais, haja formação nos assessores das escolas, para que a escola possa desenvolver o seu papel. Porque é uma lei, não é se eu quero, é de obrigatoriedade. E aí a gente chega uma lei de 2003, a gente chega em 2017, finalizando, e a gente vê que isso não está sendo feito. Presidente, a senhora diz aí o seguinte, e o que é verdade, só a educação transforma. Aí a senhora cita aí alguns aspectos que seriam importantes, serem desenvolvidos dentro das escolas. Mas aí tem um outro problema, que é gravíssimo também. Ao negro é dificultado o acesso à escola. Então, aí a gente trabalha uma coisa que se chama oportunidade. E a gente não discute só acesso, a gente discute acesso e permanência. Há uma pesquisa que aponta que as crianças negras, elas permanecem na escola, e isso já tem algum tempo, acho que é de 2011, elas não chegam, as crianças não chegam ao ensino médio, elas vão até o nono ano. O que está acontecendo? Quem são essas crianças? Por que a maioria dessas crianças são negras? Essas discussões que a gente tem que fazer. Por que a escola não atende essas crianças? O que está faltando? É nisso que a gente discute. É a questão da formação dos professores, é a questão da dinâmica como se trabalha essa diversidade dentro da escola. É o processo econômico que se dá e que não se contempla esse grupo historicamente excluído. Então, são várias ações que a gente precisa ainda implementar dentro da educação para a gente poder ter uma transformação verdadeira. E a primeira, eu penso, que é a formação dos profissionais. Em Mato Grosso, a gente tem anos que não temos a formação dos profissionais. Os profissionais não se formaram. A gente tem leis, a gente tem instrumentos legais para se constituir essa formação. E a gente percebe que o Centro de Formação de Professores não se trabalha esse tema. Só para a gente encerrar, as políticas aqui em Mato Grosso, como que as pessoas podem procurar o imune, o instituto? Como que as pessoas podem, juntas, combater esse tipo de preconceito que ainda existe em pleno século XXI? Eu acho que a única forma é denúncia. Não dá para ficar quieto. O Martin Luther King dizia, o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O nosso silêncio custa caro. O silêncio de cada vítima custa caro. Porque é através da denúncia que a gente muda esse contexto que está aí. E só para finalizar, há uma pesquisa feita pela Unesco, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude e o Conselho Nacional de Segurança Pública, aponta que em Mato Grosso, na região centro-oeste, a violência chega a 31.9%. A região centro-oeste, Mato Grosso só perde para Goiás. Em termos, em nível nacional, Mato Grosso está no quarto no ranking da violência e só perde no ranking que Alagoas está em primeiro lugar. Então, como que está a violência? E quem são as maiores vítimas? As mulheres e a juventude negra. Então, é uma reflexão que a gente deixa, né? O que podemos fazer? E aí a gente chama a atenção do governo mesmo. Cadê as políticas públicas da segurança? Cadê as políticas públicas da educação, na saúde, no mercado de trabalho, de emprego e renda? E é nessa perspectiva que o Imune trabalha. É nessa perspectiva também que a gente agora está na presidência do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Ancial. E é nessa perspectiva que o Conselho, ele propõe, ele busca e ele questiona as ações que ainda não foram contempladas. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Vamos esperar que essa situação aí mude. A gente também aguarda. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, presidente. Boa tarde.